Ah, pegou ainda, mano! Cara, nosso Yasuo tá fazendo... Vai ter munhaço lá no Barão, velho. O que eu falo? Legal, cara! Só ele vai ter buff do Barão, velho. Que da hora! oi fi, é o oiz, não avisa boa garoto roda pote, roda pote sai vivo oi fi, é oi fi, é oi fi, é oi fi, é oi fi oi fi, é 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 oi fi Ah não Filha da puta Filha da puta Que onda essa Catarina Filha da puta 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 Filha da puta